Fala minha filha, o que? Eu também te amo. Ah mamãe, eu também te amo. Cadê Maria Luísa? Ainda tá lá na sala dela? Tá na sala. Então daqui a pouco vai vir, olha pra lá. Mamãe, daqui a pouco vai vir Maria Luísa pra falar também. Eu te amo. Manda beijinho, manda beijinho.